Essas moças querem fuder comigo e põe no curiculo Porque eu não dou nenhuma atenção pra nenhuma delas Mano do rede no estúdio caburando piculo Só se entrega pra mim quando eu apago a luz das velas E eu querendo um ano tipo novela Lembro que ela fica linda usando a cor amarela Droga, me pego de novo, de novo, pensando nela Garota, ah, 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 ah Todo mundo tão veloz Eu até queria te contar, mas Eu não posso te ver mais Tudo isso vai ficar pra trás Sonhos de aventura não tão mais reais A última queda do amor aos caídas Senti que devia me expressar tão a mais Eu sei que devia focar mais nos sinais Tão fechado com os sentimentos Não vou atender medo em nenhum momento Essa pessoa na noite da noite me deixa confuso Ao entrar no seu perfil me sentindo um intrudor Aliás, essas redes sociais, não sei por que eu uso Todas essas câmeras, todas essas mascaras Caízes com farinhais vão te fazer perder um parafuso Todo mundo tão veloz Eu até queria te contar, mas Eu não posso te ver mais Tudo isso vai ficar pra trás Sonhos de aventura não tão mais reais A última queda do amor aos caídas Senti que devia me expressar, então lá vai Eu sei que devia focar mais nos sinais A última queda do amor aos caídas A última queda do amor aos caídas